Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e ao utilizar meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade tendo dito isso, vamos aí ao vídeo Lula manda tirar Petrobras, Correios e outras 5 estatais de programa de privatização então é de fato o extremo oposto daquilo que o Bolsonaro planejou fazer do ponto de vista que o governo tinha, Bolsonaro que era algo voltado à direita em alguns aspectos conservador em vários aspectos e na parte de economia ele estava querendo dar uma entrada em uma área mais liberal e é claro que também não teria como fazer isso em apenas 4 anos mas essa entrada foi iniciada e agora o Lula ele está retrocedendo esse processo para voltarmos à centralização no Estado então para quem acredita que a Petrobras, Correios e as empresas estatais elas têm uma eficiência boa ou uma eficiência melhor estando na mão do Estado com certeza vai gostar bastante disso eu particularmente já tive diversos tipos de problema em relação a Correios e várias outras funcionalidades do serviço público que não que eu queria usar, é que eu era obrigado a utilizar porque praticamente elas têm monopólio garantido por algumas leis estatais mas para quem realmente é a favor disso, é um prato cheio, está tudo maravilhoso Binance vai comprar uma das principais corretoras da Coreia do Sul aponta jornalista e a Binance, engraçado que há um tempo atrás ela tinha uma postura totalmente diferente ela não se importava nem um pouco com legislação ela não se importava nem um pouco com o Estado e embora uma corretora centralizada não tenha como ser descentralizada ainda assim ela era o mais próximo desse conceito que tínhamos em relação à corretora centralizada porque o próprio Cizi, questionado em determinados momentos, apontou não, a Binance não tem uma sede física a gente tem até alguns escritórios, o pessoal trabalha por conta que precisa ir até lá só que a gente não tem sede física a gente não tem um lugar onde a Binance funciona um centro ali e agora, depois de um tempo o Cizi começou a tentar aderir à regulamentação a Binance começou gradativamente a tentar buscar isso diante do Estado porém, eles encontraram diversos pontos de resistência então o Estado via que a Binance estava entrando no país e começou a impedir isso através de burocracia então a Binance está tentando fazer uma jogada jurídica do meu ponto de vista que é o seguinte compra uma empresa que já está regulamentada e depois a incorpora à Binance e, desse ponto de vista, através desse tipo de ação realmente não tem muito o que o Estado fazer diante disso pô, você já regulamentou aquela corretora ela só está trocando de nome basicamente isso criador da Ada Cardano chama escritor Nassim Taleb de lixo humano Charles Hoskinson foi ao Twitter tomar as dores de podcaster criticado pelo famoso guru financeiro e o estranho disso é que as pessoas parecem que às vezes tem uma necessidade de se provar uma necessidade de mostrar aquilo que elas pensam mesmo quando elas não são chamadas e a grande verdade é que a pior coisa que você pode fazer para alguém é ignorar essa pessoa então se a pessoa vem falar mal vem falar alguma coisa a pior coisa que você pode fazer com ela é simplesmente ignorar e você vê às vezes a galera que chega e começa a ficar dando respostinha fazendo esses debates intermináveis sempre achando que está saindo por cima na verdade a coisa acaba ficando mais feia mas o Charles Hoskinson na verdade ele já tem um histórico de fazer esse tipo de coisa de ficar dando respostinha de ficar nervoso com a resposta que usuários dão e tudo mais então assim a gente sabe que até certo ponto ele tem um grau de genialidade por estar por trás do projeto da Cardano mas efetivamente ele é um humano como qualquer outro também criptomoedas ligadas ao metaverso abrem 2023 com alta de 6% claro que para o nicho das criptomoedas 6% não é algo expressivo não é algo avassalador é só um café da manhã chamemos assim então a gente pode considerar que a coisa toda está lateralizada a gente só começa a prestar atenção em uma movimentação quando é o próprio Bitcoin subindo ou descendo acima de 8 ou 10% ou altcoins acima de 20% até porque quando o Bitcoin sobe um pouco as altcoins sobem muito quando ele cai um pouco as altcoins caem muito esse é o processo natural chamemos assim desse mercado apesar de haver muita manipulação mas ainda assim não adianta a gente não adianta o mercado cripto só sobe se o Bitcoin subir então isso que a gente tem essas pequenas altas ou essas pequenas baixas as altas a gente pode só chamar de voo de galinha a galinha não sabe voar ela dá uns pulos e utiliza as asas para subir um pouquinho mais mas logo ela cai então não tem como um ativo ficar subindo a médio e longo prazo enquanto o Bitcoin está caindo isso daí é praticamente impossível então em relação ao metaverse seja a moeda atrelada a NFT ou qualquer nicho relacionado a criptomoedas se o Bitcoin não subir não vai subir junto tá? é só um voo de galinha olha isso aqui cara tô meio que chocado desenvolvedor do Bitcoin Core perde 200 bitcoins em ataque hacker Binance vai monitorar a invasão Luke Dash Junior enfim não sei como que é a pronúncia do nome dele enfim afirma que carteira foi drenada valor roubado em criptomoedas em criptomoedas pode superar 17 milhões de reais então você olha assim pô o cara é um dos desenvolvedores do Bitcoin Core tecnicamente ele entende de uma forma mais avançada em relação a vários aspectos de Bitcoin criptomoedas desenvolvimento o cara por ser um desenvolvedor né tecnicamente ele também é uma espécie de hacker aí no assunto mesmo que ele não faça mal pros outros daí você fica olhando pra essa situação e fala pô o cara que ele já manja pra caramba de tecnologia conseguiu ser hackeado imagina a gente que muitas vezes não tem um conhecimento tão aprofundado né lascou grupo de estudos da CVM a BDE e BID foca em 2023 nas criptomoedas identidade digital e web 3.0 para modernizar o Brasil e é interessante como jornalistas tem o costume de utilizar esses termos assim tão bonitos e rebuscados pra elogiar aquilo que eles querem esconder e muitas vezes usam termos chulos pra denegrir aquilo que eles querem aumentar mas a grande verdade é que o estado ele não tem que se meter com bitcoin o estado não tem que se meter com criptomoedas e quem utiliza esses meios esses recursos busca quando olha para fundamentos o distanciamento do estado então por consequência se não há solicitação da população pra que haja efetivamente essa regulamentação se não interessa ao povo tal regulamentação se as pessoas não querem então isso daí é apenas uma forçação de barra isso daí é o estado querendo tomar conta de alguma coisa na qual ele não foi chamado ele não foi convidado pergunta pra cada um dos clientes seja da Binance da Mercado Bitcoin não pras empresas não pras corporações pergunta pro cliente você quer que o estado ele comece a monitorar o que você faz em relação a criptomoedas você quer que o estado ele tome as decisões sobre quando e quando como e por que você deve investir você quer que o estado faça alguma coisa eu tenho quase certeza que a maior parte das respostas vai ser uma negativa porque a gente não precisa de autorização pra usar então quando você vê esse tipo de coisa aqui ah eles querem modernizar o Brasil gente o estado só interessa uma única coisa a arrecadação é o seu dinheiro o estado não faz dinheiro o estado pega o dinheiro do contribuinte eles tem a cara inclusive ainda de nos chamar de contribuintes e eu nunca vi isso uma empresa que quando ela precisa de mais dinheiro ou ela imprime o próprio dinheiro ou ela aumenta os impostos é tipo basicamente uma história de orçamento infinito isso então a existência do estado inchado como ele é já é uma coisa absurda e ele querer se meter em algo que foi feito pra justamente fugir dele é uma coisa mais absurda ainda Banco do Brasil abre mais de duas mil vagas para cargo que pede conhecimento em blockchain e bitcoin então a gente já viu aí Banco Santander Itaú Bradesco e vários outros trabalhando com criptomoedas em determinados graus em até certo ponto muitas vezes utilizando tecnologia blockchain pra algumas funcionalidades em outros momentos oferecendo possibilidade de disposição em criptomoedas fazendo custódia para os clientes e agora aparentemente tá chegando a vez do Banco do Brasil também entrar nesse nicho claro que como o Banco do Brasil até certo ponto tem esse forte vínculo aí com o estado então as coisas caminham sempre um pouco mais devagar né então mas enfim vai ter logo logo vai ter rápido em breve veremos algum tipo de possibilidade de exposição em bitcoin em criptomoedas também através do Banco do Brasil do Banco do Brasil Obrigado.